Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joinha, uma aqui do Joia Cozinha Prática e hoje vamos fazer um bolo tradicional do início de ano. Isso, Julia Câmera Group. Vamos fazer aquele bolo mais tradicional do início de ano, o bolo de reis. E meus amores, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Façam do jeitinho que eu tô explicando, porque esse bolo é simplesmente perfeito. Mas vai ficar o charme porque a gente não vai mostrar o bolo inteiro. Só vou mostrar o bolo inteiro no final, que é pra vocês ficarem até o final do vídeo. E eu vou explicar passo a passo, tá? Vou dar várias dicas e truques pra fazer um glaciar aí super rápido, só misturando tudo. Não precisa nem de fogo, nem de batedeira. Então vai ficar maravilhoso esse bolo, top, top, top. Não se esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Exatamente. E agora sim, vamos aos ingredientes. E deixe seu nome, se quiserem, que a gente faça alguma receita de vocês. Então pessoal, aqui pra esta receita nós vamos utilizar uma lata de leite condensado, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara rasa de açúcar mascavo, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, três ovos, gemas e claras separadas, três colheres de sopa de manteiga ou margarina e uma xícara rasa também de uvas, passas e frutas cristalizadas. Então pessoal, aqui na batedeira nós vamos colocar a manteiga, tá? Três colheres de sopa de manteiga ou margarina, o que você preferir, as três gemas e uma xícara de açúcar mascavo. Pode mostrar pro pessoal, por favor? Não, vou quitar no pláudio. Ah, mostro já. Vou botar o açúcar mascavo. Você pode utilizar o açúcar cristal normal aí da sua cozinha. Porém, o açúcar mascavo, ele dá um sabor mais diferenciado pra esse bolo, tá? Então agora a gente vai bater aqui até ficar uma massinha homogênea. Bater aqui uns três minutinhos, quatro, até incorporar e ficar uma massinha homogênea. O que é incorporar? Fica tudo junto. Pronto, três minutos depois, essa massa já está bem incorporada e ela deu uma leve esbranquiçada. Embora, gente, com o açúcar mascavo... Olha isso, gente. Tá vendo? Ele não vai ficar... Parece uma receita de café frio, aquela... De dalgona café, né, filha? É mesmo. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou misturar a lata de leite condensado. Já vou colocar ela aqui todinha. Eixe, que delícia! Todas as caixas vão morrer. Top, top. Morrer não, né? Pelo amor de Deus. Morrer de gostosura. Quer dizer, viver de gostosura. Duas xícaras de farinha de frigo. A farinha de frigo aqui já está peneirada. Eu gosto sempre de peneirar a farinha de frigo, tá? Por quê? E agora, para não ficar nenhuma bolinha, né? Para a massa ficar bem leve. Quando você peneira a farinha de frigo, a massa fica mais leve, mais fofa, tá? Então agora eu vou dar uma misturadinha aqui novamente até... Para incorporar apenas. Mais de novo? Mais novamente, tá? Velocidade baixa só até incorporar essa massa. Não precisa bater muito, não. Depois que botar a farinha de frigo, você não bate demais para não ativar o glúten. Ok? Então só dar uma leve misturada aqui. Vamos lá. Então, pessoal, aqui, ó, depois que a gente já misturou toda a farinha de frigo e o leite condensado, eu vou aqui em outra vasilha. Eu lavei aqui as fás na minha batedeira, tá? E vou colocar aqui as claras, três claras em neve. E vou bater até formar claras em neve. Batei as claras e vamos bater até formar claras em neve. Então, pessoal, claras batidas em neve. Aqui, ó, neve. Vou acrescentar essas claras aqui na nossa massiva. Eu pensava que eu ia botar açúcar. Não, já tem açúcar no bolo, já tem leite condensado, já é mais do que o que a gente sente. Esse bolo, ele não fica super doce, tá, gente? Principalmente se você colocar aí o açúcar mascavo no lugar do açúcar. Ah, que triste. Mas ele fica bem docinho porque tem o leite condensado e as frutas cristalizadas. Então, por isso que a gente não pode botar muito açúcar. Então, aqui, ó. Teve um pequeno erro aqui, gente, mas voltamos já pra programação normal. E aí, aqui a gente vai incorporando essa clara em neve, pegando delicadamente aqui com a espátula, ó, a massa de baixo pra cima, de baixo pra cima. E por que tem que fazer isso? Pra essa massa ficar uma massa fofa, delicada, tá? Hum, bem, gente. Se você simplesmente mistura tudo, sem uma obra, vai acabar ficando um bolo pesado. Esse bolo aqui é pra ser um bolo leve. Embora ele tenha leite condensado na massa, que já dá um peso a mais, a gente fazer todo esse processozinho aqui, é, dá uma leveza a mais na massa. Gente, esse bolo é maravilhoso. Vale a pena vocês fazerem, tá? Então, é um trabalhinho a mais fazer ele na batedeira. Aí dá pra fazer no liquidificador também. Porém, ele não vai ficar tão leve quanto a gente faz aí na batedeira, né? Porque tem todos esses cuidadosos. Misturei aqui tudo bem misturadinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Fermento aqui por último. Uma colher de sopa. E vou fazer da mesma forma. Vou misturar aqui delicadamente. Para não ativar nada. É, até incorporar toda a massa. Olha aqui, filha, você tá dando pra ver. Eu já estou dando pra ver. E aí, pronto. Eu misturei tudo. Não pode colocar o dedinho. Vamos colocar aqui uma forma. Minha forma de 20 centímetros de diâmetro tá, ó. A aproximadamente 8 centímetros de altura. Não sei se tá fazendo aqui. Ó, gente. Essa forma já está untada e enfarinhada. E aqui eu vou acrescentar a massa. Então aqui eu vou colocar na forma. Mas aí, Umi, as frutas secas, onde vão? As frutas secas tem duas possibilidades. Você pode passar elas na farinha de trigo e jogar aqui em cima. Misturar na massa. Ou pode jogar por cima. Eu prefiro jogar por cima. Porque, sinceramente, eu não vejo muita diferença em passar as frutas cristalizadas na farinha de trigo, gente. Porque eu faço, às vezes, e ela continua indo pro fundo do bolo. Então eu prefiro fazer o quê? Faço o bolo e jogo aqui as frutas por cima, certo? Então deixa eu colocar toda a massinha aqui. Aí a gente vai colocar as frutas cristalizadas. Isso. E aqui é uma xícara misturada de frutas cristalizadas e uvas passas. Gente, tô aqui provando a massa. Hum, tá bem docinha. E aqui eu vou fazendo assim. E à medida que for assando, que vai assando... Gente, quem gosta de frutas cristalizadas? Eu gosto mais das uvas passas. À medida que for assando, essas frutas vão descendo, tá? Umas mais, outras menos. Espalha bem pra não ficar muitas em um local só. Aqui a mãe coloca mais aqui. Isso. Pronto. E aqui eu vou levar ao forno. O meu forno já está pré-aquecido, certo? Vou levar aqui ao forno aproximadamente uns 35 minutos. Ou já pré-aquecido. E depois de 35 minutos eu abro o forno, espeto um palito. E outra coisa. O bolo tem que estar dourado. Fica de olho aí, tá? Porque por mais que a gente diga assim. Porno médio, 180 graus pré-aquecido. Depende aí da potência do seu forno. Se o seu bolo estiver muito branco ainda, espero mais um pouquinho. Mas aí se deu 35 minutos, o bolo já está dourado. Você abre o forno, espeta um palito. Saiu limpo, a gente tira e vem trazer aqui esse bolo. Esperar esfriar um pouquinho pra gente fazer o glacê e a decoração. Combinado? Então fica comigo até o final. Ainda tem esse glacê também que é super facinho de fazer. Fica delicioso. Então, vamos lá. Ui, comigo também, gente. E aí, pessoal? Bolinho já assado. Olha aqui como o nosso bolo cresceu, gente. Coisa mais linda. 35 minutos no forno foi suficiente, tá? Aqui tem uma mosca chata hoje querendo comer meu bolo, mas eu não vou deixar. Vamos embora, moscas! E agora vamos aqui pra o nosso glacê. Eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar de confeiteiro. Caso você não tenha um açúcar de confeiteiro, é só você pegar açúcar cristal e bater no liquidificador. Que é o que a gente fez. Até ficar assim, ó, pozinho. Dificilmente eu vou comprar açúcar de confeiteiro aqui em casa, tá, gente? Sempre faço assim. Duas colheres de sopa de leite em pó instantâneo. Mostra pro povo ver, né? Já botei aqui dentro, ó. Tudo branco, né? A gente não dá nem pra perceber. Pegar ali uma colherzinha pra mim, filha. Aliás, deixa a prima. E vamos precisar também de limão, tá? O quanto bate pra que essa misturinha em pó vire uma calda. Não precisa. Precisa. Então eu vou colocando aqui aos poucos e vou misturando. Não pode colocar demais pra não ficar uma calda mole demais, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente vai colocando e vamos misturando o limão até dar o ponto de glacê. Então aqui, ó, misturar até dar esse ponto aqui, o ponto de uma calda, tá? E, Zaninha, mas você misturou esses ingredientes ou foi? Coloquei um limão inteiro, grande. E aí, como o meu limão tinha acabado, eu coloquei mais uma colher de sopa de água, tá? Mas se você colocar mais limão é melhor porque aí o glacê vai ficar mais azedinho. Caso você não tenha, tem essa opção também. Agora a gente vai fazer o quê? Até uma decoração linda do bolo de peixe, né? Hum, deixa eu decorar. Eita, essa menina decorando aqui é um perigo. Peraí, deixa eu botar aqui em cima. Não é um perigo. Não, não, não. Ah, então, vamos colocar aqui pra fora. Coloca pra fora pra ficar as gotinhas. Bonito. Só couro, meu couro. Hoje é só uma chefe. Me virando aqui pra vocês. Colocando aqui as colunzinhas. Ó, aqui tá faltando. Vamos lá, com isso. Vai derramando assim pra fora. Deixa eu botar aqui. Agora só dá uma azeite adentro. Não precisa não, é só a salzinha. E aí, gente, agora nós vamos... Deixa eu terminar de botar ele aqui. Que audácia! Você me arrasou, hein? Vocês viram? Obrigada. Maravilhoso. Vou colocar esse pessoal aqui. Bota dentro do bolo, aí vai fazer aquele bolo grandão que... Como eles morrem tudo. Certo? Então colocamos aqui, que nós não vamos perder nadinha. E aqui por cima, gente, é só a gente decorar com umas frutas cristalizadas. Isso. E cerejas. Eu guardei aqui algumas cerejas pra poder utilizar. Cinco cerejas. Cinco. E ainda tinha sobrado aqui do Natal, né, Júlia? Isso. E aí a gente vai decorar. Aí eu coloco as cerejas. E esse bolo vai colocando aí as cerejas. Olha que bonito. Preparadinhas. Gente, olha que bolo maravilhoso, né? Muito lindo. E agora vamos cortar um pedacinho pra gente ver como fica. Que tal? Olha que chaveiro. Amores, vamos agora cortar um pedaço desse bolo. Olha que delícia, meu povo. Ui! Ficou a massa desse bolo. Não, a gente tem que chegar mais perto. Dá o close, dá o close, Julinha. Dá o close. Dá o close. Aqui, aqui. Olha. Mostra aí. Não, 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 não. Só quero ver assim. Olha que delícia. Aperta aí um pouco, eu vou ver se é fofinho. Gente, olha essa massa como fica linda. Olha que delícia. Super fofinha, tá vendo? Olha. Ah, as frutas cristalizadas, elas ficaram no meio do bolo. Dá pra você ver que tem frutas cristalizadas em todo lugar. Isso, gente. Vamos falar um pouquinho alto, porque tem uma visita de Pantera aqui. E ela está vinhando. Ó, então tem frutas cristalizadas na massa. Então agora, pessoal, é só pegar aquele cafezinho e fazer aquele lanche da tarde maravilhoso com esse bolo que fez incrível. Vou provar uma cereja. E comer, né, pessoal? Porque já tem gente aqui agoniada. Então, meus amores, essa é a nossa receita de hoje. Bota aqui que eu gosto. Essa é a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha aí com alguém que vai fazer esse bolo maravilhoso pra você. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.